No último dia 15 de julho de 2017, a Paz Universal, empresa goiana que há 39 anos oferece serviços póstumos, inaugurou a primeira unidade do grupo em Aparecida de Goiânia. O empreendimento faz parte do programa de expansão da empresa. Com a melhor infraestrutura e aparatos tecnológicos existentes no segmento de serviços póstumos no país, a Paz Universal, em Aparecida de Goiânia, possui modernos laboratórios de tanatopraxia. Salas de homenagens com suítes, exclusivo espaço Paz para atendimento personalizado com quatro ambientes sobriamente decorados, copa e área de convivência reservada, espaço Kids, lanchonetes e amplo estacionamento, entre outros serviços pautados na ética, dedicação e respeito às famílias inutadas. É um sentimento de realização, de dever cumprido e resgatando esse compromisso com os nossos associados e os nossos clientes aqui no município. Aparecida se une ao grupo de mais de 90 municípios no eixo Goiás Triângulo Mineiro que são atendidos pela empresa, como explica a empresária Maria Helena Rodrigues, presidente do grupo Paz Universal. Mais um projeto idealizado e realizado e eu acredito que satisfação, levar as pessoas enlutadas, um pouco de conforto e consolo. A solenidade de inauguração recebeu empresários, políticos e lideranças da região. Essa empresa já consolidada nesse ramo poderá, com certeza, atender muito bem as pessoas e mais um referencial aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. Nós, aparecidenses, tanto a comunidade como os políticos da cidade se sentem muito honrados. Porque perder um ente querido e você ter um suporte como este, com toda essa infraestrutura que a Paz Universal está aqui investindo em Aparecida de Goiânia, é muito confortante até mesmo para nós. Aparecida ganha, ganha uma das melhores empresas do Brasil em prestação de serviços póstumos. Edificada em uma área com mais de 5 mil metros quadrados, a Paz Universal está localizada na Avenida Epiacaúba, Jardim Elvéssia, Aparecida de Goiânia. Paz Universal, serviços póstumos. www.pazuniversal.com.br Música 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 Música